O vídeo mostra a vítima pouco depois das 8 horas da manhã chegando de bicicleta no endereço que fica na rua F, Jardim Novo Horizonte, em Rio Claro. Ele vai até o portão e chama pelo morador para cobrar uma dívida. Neste momento, se inicia uma discussão entre as partes com a vítima do lado de fora do imóvel e o autor, que não aparece nas imagens, na garagem. Em menos de dois minutos, é possível ver que a vítima se esquiva de um primeiro tiro disparado e entra na garagem para se defender. Veja novamente em câmera lenta. Agora, o autor dos disparos sai no portão e olha para os lados, aparentemente observando se havia alguém na rua e logo entra novamente no imóvel. Pouco tempo depois, abre o portão, retira a bicicleta da vítima da frente da casa e se prepara para fugir. Ele sai com o veículo Civic, fecha o portão e deixa a vítima ferida e trancada na garagem. Na sequência, entra novamente no automóvel e foge. Nesta outra gravação, a PM já está no local e aguarda a chegada do socorro. O homem de 43 anos deu entrada em estado gravíssimo no PSMI, passou por cirurgia na Santa Casa e segue internado.